Fala aí galera quem falou é o Carlos Stark trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu tô com mais um vídeo de tutorial de tutorial de headstone para vocês e hoje vou ensinar vocês a fazer um liquidificador mas não é um liquidificador de decoração é tipo uma farm tá vendo eu botei essas duas faquinhas aqui vocês vão ver o que vai acontecer pra mim botar as duas eu vim aqui em cima abri e botei o espalho de vaca mas se você estiver fazendo isso não sobrevém você tem que fazer uma escadinha e subir e botar elas ali e acabou pronto você fecha aqui aí você vem aqui e aciona isso ela vai começar a subir e descer morreu levou dano agora você vai desligar aqui vai subir lá em cima vai abrir você vai lá pegou os dias que eu gostei tá agora eu vou ensinar como vocês vão a como vocês fazerem esse liquidificador aqui vambora lá pronto primeira coisa a gente vão quebrar um quebrar o chão 4x4 ou se conseguir gente quebrar quatro blocos e quebrar em volta dele tá agora você vai pegar o bloco de ferro e botar nesse bloco que você fez aqui no chão agora você vai pegar argila de cinza e botar em volta em volta dos quatro blocos que estão no meio aí você vai rotear e subir três blocos isso ó pronto agora você vai botar o bloco nesses dois aqui nesses dois nesses dois e nesses dois agora você vai botar vai adicionar mais quatro blocos aqui de ferro aí você vai vir aqui fora e quebrar aqui ó no meio bem aqui no meio e botar o bloco de ferro aqui aí você vai botar uma alavanca e já acionar ela pronto agora você vai vir aqui e botar o comparador jetstone ele vai acionar ali atrás aí você vai apertar aqui agora você vai botar um bloco de ferro aqui e botar aqui e botar tudo redstone aí você vai começar a piscar então deu certo aí você vai pegar um pistão grudento e botar aqui não e botar aqui em cima e aí você vai pegar o ar de pedra botar aqui eu vou botar a redstone que vai começar a subir e descer pronto agora você vai vir aqui desligar aí quando você ligar lá vou de novo e aí